Quem quer ganhar um super presente de dia das crianças aqui do canal da Giz? Levanta a mão aí! Então olha o que eu preparei pra você, um kit super especial com canetas coloridas, um estojo personalizado do canal da Giz, olha que bonitão que ficou esse estojo, até eu vou querer um desse pra mim, um caderno pra você fazer as suas anotações, as contas de matemática, aquilo que você precisar anotar. Olha que maravilhosa essas canetinhas, gente, uma cor mais linda que a outra. E também esses marca-textos, olha isso, um mais lindo que o outro, pra você fazer as suas atividades com todo capricho. E aí, gostou? E como participar desse sorteio? É muito fácil, gente, é só deixar no comentário desse vídeo assim, ó, hashtag dia das crianças, e aí você vai receber um número, porque a Giz vai lá e digitar um número no seu comentário. Você concorre, então, esse kit com esse número. E o sorteio será no dia das crianças, na terça-feira, dia 12, às 16 horas. E aí, gostou? Então não deixe de participar. E não se esqueça, é somente um nome por vez, tá bom? Não pode colocar lá 200 comentários, é um apenas, tá bom? Combinado? Então eu espero vocês! Tchau, tchau!